Vambora! Nossa, eu vou trocar pro Omori. Oh! Nossa, calma, eu quero ver as fotinhos. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Que lindo! Ai, que lindo! Peraí. Meu Deus, que amorzinho! É muito bonitinho, não é? Nossa, mas eu vou jogar só com o Hiro. Perfeito. Uma foto de alguém familiar. Mano, sempre tem a foto de alguém familiar, mano. É sempre, sempre, sempre essa foto. E nunca dá pra saber quem é. Olha, tem osso aqui. Queria levar pra aquele cachorro. Você pegou geléia vital. Uh, de graça? Mas eu paguei 250 em uma! Ai, sai! Eu vou tentar passar pelo demônio, viu? Vou tentar passar... Passar arrastada por ele, mano. Sai! Ai, não. Veio outro... Sai! 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 Nossa, eu podia ter lutado com os bichos se eu soubesse que ia ter um rango aqui, né? Oi, Mari! Ai, que bonitinho! Eu salvei com o Hiro agora! Que amor! Ah, eu tenho que trocar pro Mori, peraí. Peças de PC. Tá, eu posso lutar com os bichos aqui porque tem um acampamento logo ali, então... Vemos se eu apanhar, eu me curo logo mais. Eu vou só atacar com todo mundo, mano. E aí? Vambora! Desce um pau no mixtape, mano! Mixtape! Mixtape morreu já! Ai, não bate no Hiro, porra! Tá maluco? Corno! Desgraçado! Bateu no Hiro, cês viram? Refrí de carambola! Carambolas, hein? Bateria vazia. Puta, bati no bagulho. Ah, tudo bem. Desce o cacete. Rádio da Perdição. Pode descer um cacete no Rádio da Perdição, hein? O Rádio da Perdição. Eita! Eita! Nossa, eu não vou gastar meus negócios porque eu acho que vai dar pra fazer aquele ataque junto já já, hein? Nossa, eu tenho que agradecer o Zed e o Zed e o Zed. Ah, nem vai valer a pena. Mixtape, bate noz. Eu queria fazer o ataque especial. Nem vai dar, na real. O mixtape vai... Ô, louco! É, o mixtape vai mamar. Mixtape mamou. Tá. Deixa eu me curar ali. Pronto. Eu vou aproveitar pra fazer uma pausa, pra fazer um pip. Sagra de seus subs e resubs. Vou só salvar de novo. Ô, louco! Tá, agora salvei com amor. Peraí, já vamos... Deixa eu só entrar em posição aqui. Peguei uma garrafa de vidro. Tem mais coisa aqui. Plástico bolho, tá? É isso. Não faço ideia. Isso. Puta. Mas o que? Pra que isso? Bem... Olha só. Tem um ponto fraco na cabeça dele. Posso reconhecer alguns desses em qualquer lugar. Vamos tentar jogar algo ali? Tenho certeza que vai funcionar. Aquela plataforma parece ser um bom lugar pra isso. Passa pra mim. Eu lido com isso. É, eu imaginei que eu ia aprender a habilidade especial dele agora. Nossa! Caralho! Tá, a gente tem duas passagens, hein? A passagem escura e essa aqui. Mas a gente vai decidir por qual a gente vai assim que eu fizer um pips. Então, pausa rápida. Assim que eu voltar, agradeço os subs e resubs. E aí, nós já retoma o games, tá? Deixa eu botar o bagulhinho de intervalo aqui. Mas, peraí. Pronto. Eu vou agradecer os subs e os resubs assim que eu fizer meu pips, mano. Então, eu já volto. É isso. Hora do pips! Quem quiser fazer xixi, pode ir agora, hein? Agora é o momento. Peraí. Pô, me olhando no espelho, tô meio acabada, né, mano? Esse é o meu comentário sobre a minha vida. Eu vou dar um banheiro. Vou beber minha água aqui. Deixa eu só agradecer meus subs e resubs aqui. Antes de nós fazer qualquer coisa. Vamos lá. Obrigada, Japa LSN pelos dois mesinhos de resub. Obrigada por mais um mês me apoiando. Obrigada, Lia, pelos 13 meses. Obrigada por mais um mês também. Ana Clara Brício, obrigada pelo Subco Prime. Amora FPS, obrigada pelos 100 bits. Obrigada, Taissu Cop... Taissu Cop, pelo Subco Prime. Valeu? Obrigada, Erdu, pelo Subco Prime também. Obrigada, Comando, pelo Subco Prime. Obrigada, Solace, pelo Subco Prime. Obrigada, Gutotos. Nossa Senhora. Obrigada pelos 10 mesinhos. Valeu por mais um mês. Obrigada, Daniel, pelos 13 meses. Não sei o que falar. Amém. Amém. Obrigada, TGP, pelos 8 mesinhos de resub. Obrigada por mais um mesinho. Obrigada, Lazy Avocado, pelos 13 meses. Oi, Baggi. Oi, chat. Faz tempo que eu não entro aqui. Estava com saudades. Eu também estava com saudade do C por aqui. Obrigada pelo resub. Obrigada, Iamoreal, pelos 10 meses. 10 mesinhos. Nada para falar. Boa noite, chat. Boa noite. Obrigada, Kodik, pelos 70 bits. Nova vila da Marvel. Baggi, o efeito estufa. Mano, vocês viram que eu derrotei o planeta Terra? Facinho, facinho, mano. Obrigada, Indrune, pelos 21 meses. Obrigada por mais um mês me apoiando também. Obrigada, I Sapvert, pelos 100 bits. Gabi, cuidado, escapou uns porcos. E eu reparei que tem uns... Ah, peraí. Esse aqui eu vou ter que... Eu vou ter que devolver o som para os alertas. Fazer isso aqui, ó. Pera. Aí. Escapou o MS porcos e reparei que tem o MS. Ai, um... Não. Não. Obrigada pelos... Pelos bits com efeito de porco. Nicolas, obrigada pelos 3 subs que você mandou de presente. Nossa, eu tinha visto que você tinha mandado 2, mas você mandou 3. É... Tô com corona, Baggi, chat. Tô na merda hoje. Caralho, Nicolas. O Nicolas... Mano, o Nicolas mandou 3 subs de presente aí depois. Gente, tô com corona. Nossa, ou melhoras, Nicolas. Vai dar tudo certo. Fica bem de repouso aí. Bebe muita água. Bebe... Toma umas vitaminas. Não sei se pode tomar umas vitaminas. Mas fica de boa. Descansa bem. Seu corpo... Nossa, você deve estar na merda, mano. Boa sorte. Obrigada, Eloísa, pelo Subcom Prime também. Obrigada pelo apoio esse mês. Agradeço muito. Valeu. Muito grata. Chat. Podemos? Possamos? Puedes? Sim? Então... Vamonos. Peraí, deixa eu só coisar aqui. Perfeito. Tá, eu vou pelo caminho escuro, porque eu sou maluca. Não, mentira. Eu vou por aqui, porque eu sei que por aqui dá pra voltar depois, né? Meu Deus. Tem dois caras ali, hein? Não sei se quero. Eu vou pelo caminho escuro e suspeito. Depois eu volto. Peraí que eu preciso passar pro Mori. Peguei elástico. Peraí. Deixa eu só coisar aqui, que eu acho que eu buguei os alerta. Pronto. Obrigada, Sherlockão, pelos três meses. Valeu por mais um mesinho. Livro de poesia. Porque esse livro de poesia tem cara de que alguém vai me pedir depois, hein? Nossa, nem fudendo que eu escapei do bicho. Caraca de vidro. Ai, ai, eu não escapei do bicho. Vamos lá! Eu vou atacar. Foda-se. Ataca, ataca. Taca tudo. Taca tudo nenhum. Se matar um é lucro. Ai. Nossa, a Nicolas mandou mais dois subs de presente. Obrigada. Peraí, não morreu? Ah tá, agora vai. Ai. Ai. Morreu? Puta que pariu. Obrigada. Nossa, o Amori quase mamou nessa aqui, hein? Obrigada, Nicolas, pelos mais dois subsinhos de presente que você mandou. Nossa, eu aprendi um monte de habilidade nova que eu nem equipei, né? Eu vou fazer isso em breve. Logo menos. Uma hora. Ai, eu tô passando por cima. Puta. Nossa, eu mamei muito agora. Não, não mamei não. Foda-se. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Ai. Não, eu tava curando ele. O Amori não sucumbiu. É isso aí, obrigada. Vai, Hiro. Vai, Hiro. Vai, Hiro. Que isso, Hiro? Nossa, agora eu vou te atacar com tanto ódio, seu filha da puta. Mamastes. Segui confete. Tá isso. Acabou por aqui. Tem uns jarei ali. Espera. Como é que tá a vida de geral? Tchau. 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 Peraí, eu tô tomando decisões Ata 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 Puto ganha de triste, né? Então eu vou deixar O bicho triste Vou atacar Você eu vou usar pra irritar A Aubrey O Hiro vai atacar também Vamos lá, eu vou usar táticas Vamos ver o Amori puto A gente não viu o Amori puto ainda Nossa, o Amori tá puto Nossa Nossa O Morinho, o Morinho tá vivo Vai atacar de novo, inclusive É mamastes, irmão Eu quase mamei na real, mas Tudo vai bem Por enquanto Ai não Peraí, peraí, peraí Será que eu consigo correr? Uh Meti o pé Ai, sai, sai, sai Eu acho que eu não consigo meter o pé duas vezes Consigo Nossa, eu tô presa Eu tô presa O bicho me prendeu Eu não consigo fugir dele Vou ter que atacar Foda-se Vamos ver quanto de vida tem Uh, tirou 20 Foda-se Foda-se Eu vou atacar com todo mundo De novo Ai, mamou Nossa senhora Encontrei a barra de granola Tem uns brinquedos aqui, ó Não dá pra fazer nada Perfeito Rosquinha Nossa, tem tipo uns 35 lugares diferentes Pra eu sair Pipoca Nossa, mas aí é foda Pinóculo Faísca Meu Deus do céu Que lugar Imenso Você quer sentar aqui Com seus amigos? Eu vou, né? Olhar diretamente Para o sol A lua parece gigante Daqui pra lua Esse é o lugar mais lindo Que eu já vi Mas tem tanto lixo Por aqui Como você pode falar Que é lindo Albre, Albre Não seja uma estraga Prazeres Veja pelo lado positivo É o que eu sempre falo Você só precisa acordar E sentir o cheiro das Das rosas Acho que foi isso Você nunca diz isso Acho que deu, né, galera? Você já ouviu falar No restaurante na lua? A comida é ótima Mas o lugar não tem atmosfera É sempre bom ter Algumas piadas em mão Se você ao menos Tivesse um livro de piadas Para escrever elas Tá Se eu quiser ler as piadas Então Um K Setão Eu preciso daquele K Vocês viram o K? A gente precisa do K Nossa, como que não? E vai pro K? Tem um K aqui Tá vendo que tem um K? Pera, pera Eu sei como ir Eu sei como ir Tem um K ali Eu sei como vai Eu sei como vai Deve ser por aqui Deve ser por aqui, ó Nossa, é aqui Sai! Cada puta Pera Pera Agora que eu entendi Pera, eu sei como vai ser por aqui As letras As letras Eu não devia ter pego a K Porra Nossa, mas mamei gostoso agora Eu achei que era só eu pegar todas as letras Depois eu via qual que era a boa, mano A boa é que eu tomei no meu cu Tchau! 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 Sai! Não, não, não! De novo não! Eu consigo correr, né? Ai, dessa vez eu consigo, graças a Deus. Não! Sai, 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 sai! Sai da minha frente, na moral. Pera, eu voltei pra entrada? Eu voltei pra entrada, se pá. Pera. Chupa a cabeça da minha pica! Tchau! 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 Tchau, tchau! Ah tá, dá pra passar por eles Eles se chamam de Espantacada E eu estou preso no chão Eles me chamam de espantacada E eu estou preso no chão Jogue coisas em mim e escute um barulho estranho Pera, mas ele quer que joguem coisas nele? Tadinho Som de chuva é o nome disso? Não foi divertido? Volte novamente outro dia pra jogar de novo Pera, mas... Você pode parar agora Isso tá começando a doer Por favor, para com isso Pera, mas ele quer que joguem coisas nele? Se você não parar agora eu vou ter que te denunciar pras autoridades Por favor, para Eu tô te pedindo educadamente Para Para com isso agora Eu tô mandando Ah, já que você mandou, né? Palavras não significam nada pra você pelo que vejo Eu me lembro quando as pessoas costumavam me ouvir Sabe, lá nos tempos da escola Todos costumavam me zoar por não ter pernas Eles usavam coisas como... Ah, olha, eu espantacada De pé no mesmo lugar de sempre Vamos usar ele como alvo de pontaria Oh, crianças são tão malvadas Tipo, muito, muito cruéis Você só tá jogando bolas em mim O que eu sequer tenho pra reclamar? Isso não é nada comparado ao que eu já tive que aturar Sempre começa pequeno, sabe? Primeiro eram elásticos de borracha Depois bolas de borracha Eu lembro que um garoto até jogou uma mesa em mim Caralho Não, eu tô jogando umas bolinhas Só, moço É, isso mesmo Eu levei uma mesa inteira na cabeça Eu costumava dizer pra mim mesmo Se eu conseguir sobreviver àquilo Eu poderia sobreviver a qualquer coisa Agora, sabe? Se eu tivesse mãos Nós poderíamos brincar de passar a bola Aqui, joga a bola pra mim Eu vou tentar pegar Isso tá começando a ficar perigoso Droga Acho que escorregou dos meus dedos Não se preocupe Eu vou pegar na próxima Ah, eu quase peguei dessa vez Tava tão perto, você viu? Vamos lá, tenta de novo Ai, cara, bons tempos Será que eu também não tenho braços de verdade? Eu me pergunto isso Ah, eu gostaria de poder me mexer De viajar ao redor do mundo Casar com alguém que eu amo Começar uma família Não É perigoso sonhar imprudentemente Por que eu tenho que ficar preso aqui? Eu não posso viver nenhum momento legal? Por que a vida é tão cruel? O que eu fiz de errado? Não é justo Eu odeio isso Ah, o que é esse sentimento? Acho que eu tô chorando Eu tô chorando Eu não tenho glândulas lacrimais Então eu não consigo saber Ah Só esquece tudo o que eu disse, ok? Eu ganhei um achievement Eles me chamam de espantacada Eu estou preso no chão Jogue coisas em mim E escute um barulho estranho Aí, acabou, Chante Acabou! Eu espaguei ele Até ele ficar muito triste Espera, e se? Espera, eu preciso fazer uma coisa Ai, de novo não Nossa, eu não tô conseguindo dar Ai Espera, eu preciso fazer uma coisa, Chate Tipo, muito urgente Essa coisa que eu tenho que fazer mesmo, assim Espera Oi? Isso não é nada bom Essa coisa nem se mexeu Ah Espera um pouco Isso é queijo, não é? Uou, você tá certo É queijo mesmo Ok, galera Me ouçam Isso pode parecer estranho Mas e se? A gente comeu queijo Se a gente começar agora Vamos terminar de comer em algumas horas Mas já avisando Queijo meio que me dá gases É, Caquel Calma, Caquel Não precisamos fazer isso Eu acho que tem a solução perfeita Passa pra mim, Amore Eu já sei como lidar com isso Eita O Hiro além de educado Bonito Incrível Ainda sabe como resolver o problema do queijo? Ai meu Deus, ele deu uma burradinha Olá, amigos Eu sou o Ems A humilde e esfomeada hamster Uau, isso é Isso tudo é pra mim? Que belezura Como vocês adivinharam que queijo é meu favorito? Eu não preciso adivinhar, Ems Tudo é seu favorito Pessoal, essa é a Emily Eu já falei isso em live algumas vezes Mas quando eu era criança Eu tive uma hamsterzinha Chamada Emily Que era um Era o que eles chamam de rato chinês Que é aquele hamsterzinho cinza Com uma listrinha branca nas costas Que não tem rabinho, sabe? O rabinho é muito minúsculo Eu tô muito chocada Porque chegou a hamsterzinha Eu fiquei Ai, um hamster E o nome é Emily Qual a chance? É a me... Meu Deus Nossa, mano O Hiro Perfeito Nossa senhora Se acontecer alguma coisa com o Hiro, mano Eu vou descobrir onde o desenvolvedor mora, mano Pessoal, essa é a Emily A hamster Mas eu chamo ela de Ems Ela é uma boa amiga minha Você sabe o que fazer, Ems Sei sim Vou acabar com tudo rapidinho Ai, meu Deus Uau Como é que isso tudo cabe na barriga dela? Eu não sei Eu tento não pensar muito sobre isso Isso foi incrivelmente satisfatório Se vocês estiverem precisando de alguém Pra comer queijo dos gigantes Sabem quem chamar Adeus, amigos Nossa, na moral, Hiro Pra você Ok Isso foi estranho O bicho indo embora O bicho foi embora Nossa, ô Hiro Na moral Você é perfeito, irmão Perfeito Perfeito, Hiro Perfeito Inveja da Mari, hein Puta que pariu Aff Como é que vamos encontrar algo aqui? Tem muito lixo Espera, a gente tava procurando por algo? Finalmente eu encontrei o que eu queria Depois de incontáveis horas de ficar cavando e cavando Essa única ultra-exclusiva mixtape especial Finalmente pertence a mim Rosa A fã número um da Sweetheart no mundo inteiro Com essa única adição à minha coleção Eu vou finalmente ultrapassar esses fãs posers metidos à besta Espere Oh, não Essa mixtape especial Cheira que nem caca Oh, não Eu cheiro que nem caca Espera um pouco Ela disse que achou uma mixtape especial Era isso que a gente tava procurando Pode crer Vamos lá pegar Eu posso ouvir tudo o que vocês tão dizendo, viu? Como eu suspeitava possuir algo tão valioso Já tá me causando problemas Oh, qual é o problema? Tão com invejinha? Essa mixtape especial é minha E eu nunca vou dar ela a vocês Nunca Ei A gente não veio até aqui pra nada Se não nos der essa mixtape especial Nós teremos que pegar a força Ah, que coisa mais selvagem Violência nunca resolve nada, sabe? Eu sou muito refinada pra essas bobagens Adeus, meros peões Eu vejo vocês nunca mais Espera, volta aqui Rápido, amor Atrás dela Não podemos deixar ela escapar Você nunca vai me pegar, lesma Nossa, não vou mesmo Sabe por quê? Porque eu vou pegar os itens que tão no caminho aqui Uma lata Nossa, peraí que eu deixei uns itens pra trás, moça Rápido, amor Atrás dela Nossa, eu empurralei ela num lugar que é terrível até pra mim Peraí Peguei miojo Peguei nuvem de chuva Controle da TV Ah, a Suna cagou Nossa, que susto, porra Vamos comer uma galinha Nossa, isso aqui parece umas bombas, né? Lascou Não cruze E se eu cruzar? Rosa, a gente finalmente te pegou Agora nos dê a mixtape especial O que ela tem? Ei, Rosa, pode nos ouvir? Por que será que ela não tá respondendo? Vamos dar uma olhada mais de perto Bom, mais de perto tá escrito Não cruze, né? Ok Eu vou tentar correr do ataque Não dá Eu vou atacar a aba de download Esse aqui está sendo caído Tá, eu deixei a aba de download triste, e eu vou irritar a Aubrey, pra ela bater mais forte, e o Hiro vai atacar também. Eu deixei a aba de download triste! Aí. Eu vou deixar todo mundo puto, e a aba triste. Vai, Neno. O Humori tá puto. A aba de download tá triste. E eu tô dando dano. A aba de download bugou e queimou. Ai, ai. E eu tô secondo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vambora. Vem. 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 Nossa, ela não mamou ainda. Ela vai mamar agora. Mamou. Todo mundo puto. É muito bom quando todo mundo fica puto. Nossa, ganhei bastante XP. Todo mundo foi pro nível 8. Nice. O Hiro aprendeu charme. Ah, mas ele nem precisava aprender, né? O quê? Acabou de acontecer. Quem se importa? A gente tem que pegar o mixtape especial de volta. Você pegou o mixtape especial da rosa. Que diabos? Ei, isso é meu. Devolve. Sem chance. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Nós vamos botar isso na caixa de som do namorado. E lá é onde ela pertence. Hã? Namorado espacial. Você disse? Oh! Nossa, criança ignorante. Não ouviu as últimas notícias? Uma pod confiável me disse que o namorado espacial e a Switchheart já se separaram faz tempo. Por que você acha que essa mixtape especial tá no ferro velho, hã? Porque foi o namorado espacial que a jogou aqui. Foi o namorado espacial que jogou fora a mixtape espacial dele? Especial. Hã? Isso não é bom. Mas se o namorado espacial e a Switchheart não estão mais juntos, como é que vamos acordar ele agora? O futuro da outrora grande aliança de piratas espaciais depende de nós. Hã? Isso é o problema de vocês, não o meu. Espera um pouco. Como que a gente sabe que você não tá mentindo? Você só pode estar querendo essa mixtape de volta. Bem, eu... Nunca! Pode ser rude e pretenciosa, mas não uma mentirosa. Como se a gente confiasse em você. Eu acho que vamos ficar com essa mixtape e ver por nós mesmos. Agora faz a sua criatura de planta feia. Vai incomodar outra pessoa. Oh, nossa. Tão rude. Foi rude mesmo, hein? Você vai pagar por isso, moleque estúpido. Marque minhas palavras. É. Vai pagar com razão, né? Espera, então a gente acabou? É isso? Consegui zerar o ferro velho? Nossa, zeramos o ferro velho, rapaziada. Era de mentira. Nem fudendo. Não. 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 Nossa, vou até bater nessa minhoca. Não, eu vou correr dela. Nem vou bater nela, coitada. Ah, na real, eu vou bater sim. Vou bater nessa minhoca, porra. Vem cá, minhoca. Caralho, a minhoca tá apanhando e não tá tomando. Ah, tomou. Ah, o nome dela... Não, nem sabendo que o nome dela era buraco de minhoca. Eu não vi. Tava muito ocupada. Pare aí, pare já aí. Finalmente te encontramos, Plutão. Não há por onde escapar. Ai. Oh, não. Meus braços de pernas gigantescos e bem definidos estão cansados. Eu não posso deixar acabar assim. Tento encontrar um lugar para me esconder. Ele vai entrar no buraco. Ei, vocês aí! Por favor, me dêem sua ajuda. Bem. Depressa, eu não tenho tempo. Você precisa ir no lugar para me esconder. Buraco, buraco. Ah, já sei. Você pode se acalmar agora. Tô tudo sob controle. Ok, isso deve resolver. Droga, eles estão vindo. Rápido, pessoal. Agam naturalmente. Ai, que bonitinhos. Droga. Perdemos ele. Ei, crianças! Estamos procurando um planeta interestelar de alto nível refinado chamado Plutão. É um cara grande, circular, cinza, com grandes músculos protuberantes. Fica meio difícil de passar despercebido. Vocês viram ele? Não? Não podemos dizer que vimos. Sério? Bem, essa é a vida. Vamos lá, vamos continuar procurando. Encontraremos ele alguma hora. Albre. Ok, senhor. Tá tudo limpo. Que bonitinho! Mas que raciocínio rápido. Estou impressionado. Vocês têm minha eterna gratidão. Quais são seus nomes, se puderem me dizer? Eu sou o Hiro. E esses são meus amigos Albury, Kel e Omori. Entendo. Belos nomes para belos jovens. Meu nome é Plutão. Eu sou um planeta interestelar, um fora da lei, pode-se dizer. Eu me desculpo por ter causado tantos problemas. Mas, eu sinto que não é meu propósito agir como uma mera decoração de jardim. Oh. Eu quero a liberdade para vagar pelos céus como eu quiser. Que nem os pássaros e as estrelas. Se isso me faz um planeta interestelar, então que seja. Eles podem me chamar do que eles quiserem, desde que eu esteja livre para fazer o que bem entendo. Ah, Plutão. Minha alma clama por liberdade. Vocês entendem, não é, crianças? Vamos. Deixa eu dar um abraço no Plutão. Uau, Kel. Você está chorando? Tanta emoção pura. É. Aquilo foi lindo, Plutão. Disse tudo, Kel. Espera, você também, Albury? Agora. Depois de muito tempo, eu finalmente estou livre para seguir o meu sonho. De dirigir minha própria empresa de transportação. Eu vou chamar de linha espacial Plutão. Ha, ha, ha. Essa é a minha risada. Essa realização me revigorou. E já que me ajudaram de maneira tão generosa, eu devo retornar ao meu favor. Aham. Sou o Plutão. Da linha espacial Plutão agora. Por favor, fingam que vocês acabaram de chegar na estação. Ah, ah, tá bem? Ah, olá. Plutão? Saudações da linha espacial Plutão. Onde vocês gostariam de ir hoje, jovens viajantes? Ha, ha. Ah, isso foi um pouco exagerado? Hum. Eu devo me acalmar um pouco. Vamos tentar de novo. Ah, não. Um dia tá bom. A gente só gostaria de voltar para o acampamento, por favor. Então querem ir para o acampamento de outro mundo? Ah, meu primeiro pedido. Que beleza. Oh, não. Lá vem ele. Ha, ha. Uma carona para o acampamento de outro mundo saindo. Eu não vou desapontá-lo, jovens viajantes. Deixem comigo. Estão todos em seus assentos? Não, peraí, peraí, peraí. Ei, peraí. Eu não tô pronto ainda. Saudações e bem-vindos à linha espacial Plutão. Onde a sua jornada os levará hoje? Então você quer ir para o outro mundo? Entendido. Agora sentem-se, relaxem e aproveitem a carona. Meu Deus, mano. Que incrível. E ele que é a... Agora eu posso usar o transporte rápido. Ha, ha, ha. O que acharam dessa carona? Calma. Ambiente confortável e música relaxante. Eu daria 5 de 5 estrelas. Ah, não. É o Uber. Ah, você que... Você que diz. Eu nem consigo sentir mais minhas pernas. Kel, eu tenho o que dizer. Você fez um ótimo trabalho lutando pela sua vida ali. Você tem o potencial de se tornar muito forte. Deixa eu te ensinar um dom que pode ser útil no futuro. Aham. Repita depois de mim. Quando eu faço flexão, fica o portão. Agora é com você. Quando eu faço flexão, eu fico... Portão? Nossa, isso foi maravilhoso. Me sinto bombado. Até poderia se esforçar um pouco mais. Mas ainda assim... Você definitivamente tem o poder dentro de você. Conquiste essa lição e use-a bem. Até os crianças. Até a próxima vez. Meu Deus, eu tô tão feliz. Que ela aprendeu flexão. Meu Deus, isso foi muito bom. Nossa, isso foi muito bom. Nossa, isso foi muito bom. Quando eu faço flexão, eu fico fortão. Nossa, essa tradução tá muito, muito, muito boa mesmo. Parabéns aí pra quem fez a tradução. Ficou muito boa pra caralho. Meu Deus, eu tô ainda no prólogo. Esse jogo deve ter só dois capítulos. Prólogo e mais um. Tá, eu peguei o mixtape lá. Vou levar pro moço que tá deprimido. Eita, nós! Vocês pirralhos realmente conseguiram. Tá meio suja, mas é a nossa mixtape espacial com certeza. Especial. Muito obrigado, carinha. Com isso, nós finalmente vamos conseguir acordar o namorado espacial. Cal enfiou a mão no seu bolso e pegou a mixtape especial. Aliás, sobre isso, a gente talvez tenha más notícias. Ouvimos um rumor de que o namorado espacial e a Sweetheart... Bem, eles terminaram. Quê? Eles realmente... De verdade dessa vez? Ah, não. Mas isso nem ficaria aqui. Então não temos mais motivos pra tocar a mixtape especial de novo. Toda esperança foi perdida. Ei, namorado espacial, nós pegamos sua mixtape especial de volta. Ah. Você deveria ao menos nos agradecer. Tadinho. Ah, não fique assim, pirata espacial. É só humor. E mesmo se for verdade, não é o fim do mundo. Pessoas superam términos todos os dias. Tenho certeza que o namorado espacial vai estar melhor rapidinho. Ele só precisava de tempo pra se reajustar. Ah, já sei. Eu vou socar essa mixtape especial na caixa de som dele. Ele vai levantar na hora. Não, 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 não. Nesse caso, nós provavelmente deveríamos sumir com a mixtape especial depois de tudo que passaram. Escutar as músicas dela seria demais pra ele. Me dá a fita, amor, e eu vou manter em segurança. E não mexeu no seu bolso. Ué? Onde ela tá? Kel, o que você tá fazendo? Não! Acorda, acorda, namorado espacial! Eu tenho certeza que isso vai dar errado. O que é esse barulho infernal? Droga, Kel, olha o que você fez! Temam-me, eu despertei! Ah, um segundo. Muito melhor! Agora, onde eu tava? Ah, sim! Crianças tolas! Eu devo lhes agradecer por me acordar. Cansei de ficar nessa cama fingindo estar doente. Como sempre digo, sentimento é pra manés! Aquela praga, Sweetheart, ela vai pagar por ter me deixado. Eu fiz tudo por ela, eu dei tudo pra ela. Tudo! Tá me ouvindo? Aquela ingrata, aquela ba... Só esqueça! Esqueça tudo! Eu vou encontrá-la, Sweetheart! E vou te fazer pagar por tudo! Me desculpa, mas nós não podemos deixar você fazer isso, namorado espacial! Ou devo dizer, ex-namorado espacial! Interessante! Você está me desafiando? Você sequer sabe quem eu sou? Eu sou o capitão dos piratas espaciais. Eu tenho controle sobre todos os planetas do Sistema Solar. E posso voar pelo espaço e além. O poder de todo o universo está sob o meu comando. Blá, blá, blá! É, a Terra eu já matei, né? Fale o quanto quiser! Nós não temos medo de você! Se você quiser sair por aí causando problemas, vai ter que passar por nós primeiro. Então é assim que vai ser! Se vocês insistem em me parar, temo que vamos fazer isso do jeito difícil. Vou derrubar todos vocês! Vamos lutar, vermes! Meu amigo, eu derrotei o planeta Terra. Caralho! O visual dele é muito maneiro! Nossa, o visual dele é muito maneiro! Tá, eu vou começar deixando ele triste. Eu vou atacar, vou deixar a obra putaça e o Hiro vai atacar também. A obra está nervosa, ele está triste e ele vai tomar! Abre o cabal, ele vai tomar! Espera, o Omori tá triste? Ele vai bater no Hero, você não deixou o Omori triste, você não deixou o Omori triste! Ah, rapaz! Nossa, você deixou o Omori! Meu Deus, ele tem muita vida, agora que eu vi! Meu Deus, ele tem muita vida! Calma lá! Calma lá, peraí! Nossa, ele tem muita vida! Ele tem muita vida! Pera, o Hiro tá triste! Eu vou tirar a tristeza do Hiro! Meu ódio não pode ser controlado! Vocês não podem me aplacar! Ele ficou nervoso! Ele não pode mais ficar feliz ou triste! Pera, calma! Feliz é útil contra nervoso! Nervoso é útil contra triste! Triste é útil contra feliz! Se eu deixar todo mundo feliz, eles batem no nervoso! Tá, todo mundo tem que ficar feliz! Eu tenho que deixar todo mundo feliz! Puta que pariu! Tá, eu preciso deixar todo mundo feliz! Nossa, ele vai espancar o Omori porque o Omori tá triste! Eu preciso deixar todo mundo feliz! Eu vou esfaquear o Omori triste! Eu vou usar o Dom da Omori, que é o discurso! E eu vou deixar... Eu vou proteger o Hiro! Eu vou deixar o Hiro feliz! O Kel vai atacar normal! E o Hiro... Pera aí! O Hiro vai usar um lanche... no... no céu. Você não fez isso. Ah, mas você não fez isso! Ah, mas você não fez isso! Semi face Semi face Semi face Semi face Ai, 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 ai Nossa, deu muita merda Pá, calma A Gabi tá balançando a perna freneticamente Eu tô Pá, calma A Gabi tá balançando a perna Eu mamei Eu mamei demais Como vocês ainda tão se movendo Eu, eu não vou deixar que me derrotem Ele ficou enfurecido Puta que pariu Oi, se eu sair pra correr Não dá pra correr Ah, chat, eu vou tentar, né E aí E aí Saiam do meu caminho, Vermes Terracus Essa é sua última chance Ele tá furioso Puta aí, mamei Droga Vocês deviam ter pensado melhor Eles me desafiarem Vocês não são nada Além de Vermes Terracus Aí sucumbiu pra caralho Fim de jogo Zeramos Vocês desejam tentar novamente? Não Tá Puta, eu não posso começar do save Eu tenho que começar daqui Mas isso significa que eu não posso trocar os meus dons Então eu mamei Porque eu joguei do melhor jeito que dava pra jogar Nossa, eu mamei pra caralho Eba Vamos lá Deixa eu pensar como eu vou fazer então, chat Pera aí Eu sei o que eu vou fazer Eu sei o que eu vou fazer Deixa comigo, chat Deixa comigo, chat Puta, que pariu É feliz que bate no puto, né? É É feliz que bate no puto É feliz que bate no puto É feliz que bate no plus Mas from dezem� freedom Vamos lá Vamos ver Vamos lá 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 A música está muito alta, eu não tenho o que fazer, mano, eu não tenho o que fazer, porque foi mal. Nesse momento eu não tenho o que fazer, até a luta acabar pelo menos. Errou, ataca, é que pariu. E aí 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 Vai, o poder da amizade! 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 Ah, não! Eu acho que estou um pouco perdido! Vai, o poder da amizade! Perdoe! Por favor, por favor! Vai, o poder da amizade! Atrás de você! Amiga, amigão! Não consigo agradecer! Eu, o poder da amizade! Ah, não! Por favor, por favor! Eu, o poder da amizade! Eu, o poder da amizade! É, o poder da amizade! Eu, o poder da amizade! Eu, o poder da amizade! Se ficar difícil, tenta comer uma raspadinha Deve melhorar um pouco as coisas Eu não posso deixar minha tripulação esperando Boa sorte com tudo e obrigado novamente Nossa, esse jogo O laço com seus amigos se tornou mais forte Os movimentos de sequência de todos melhoraram Tem a tecla F Eu vou pegar, foda-se Tem F na... Ah, é um E Tem um E na forca Tem que ter E Se tem A, tem E Se você tecla as restantes Tem E Com certeza tem S Ali no meio parece ser S Tipo, as... E... Tá S eu posso pegar com certeza Se eu ver Bom, esse é o reciclar um monte de lixo que eu peguei Nossa, eu tenho muita coisa pra reciclar, chat Isso vai demorar muito tempo Eu posso pular a musiquinha pelo menos A música, Badi Não, eu vou pular a musiquinha porque eu tenho muita coisa pra reciclar, gente Nossa senhora, é de um em um, hein, então, mano? E eu peguei muitas lotas Muitas garrafas Muitas garrafas Muitas coisas Não pula não Você fica à vontade Eita, eu consegui óculos de vidente Chega Meu Deus do céu Na última eu vou deixar tocar Mas é que agora, mano Tá sendo difícil, né? Agora eu vou pegar uma garrafa de vidro A música é a mesma? É a mesma Tem cocô-onchas Tá bom O tanto que vai demorar isso Não, não vai demorar tanto Eu acho Uns dois minutos, talvez Ela me dispensou uma lanterna Cacete, mano É só, é exato É só ter paciência Vamos ver o que que tá vindo Parte boa, gente Vai ficar rico Coloquei papelão na máquina É isso aí É verdade Eu posso agradecer uns subs Enquanto isso Obrigada, queima Pelo subzinho com o Prime Obrigada pelo apoio esse mês Deixa eu até fazer um negócio Peraí Que eu preciso fazer um negócio Eu vou fazer agora Peraí Ai, meu Deus Buguei tudo Obrigada Queima Pelo subzinho com o Prime Obrigada pelo apoio esse mês É nóis Valeu pelo carinho Pelo apoio Coloquei baterias vazias Obrigada Hillandard Fox Pelos 4 meses de resub Obrigada por mais um mesinho Também me apoiando Obrigada Henrique Goulart Pelos 90 bits Obrigada pelo apoio Obrigada Galinho Chico Liro Pelos 9 meses Oi, tudo bem com você? Eu tô boa, tô boa Obrigada também Client Dust Pelo sub com o Prime Obrigada pelo apoio Peraí Eu vou diminuir um pouco Isso Pelo subzinho com o Prime Viu, é nóis Pera, sobrou alguma coisa? Peças de PC O que que eu ganhei Com peças de PC? Eu já baixei a música A gente fez isso agora Inclusive 25 conchas Oh yes Eu não sei quantas peças De PC eu ainda tenho Mas eu vou deixar Tocar a música agora Então Vai, chat Aproveita Vitor Obrigada Pelos 21 meses Valeu por mais um mesinho Me apoiando Aí, ó Tocou até o final Vamos ver Se eu ainda tenho alguma coisa Tenho nada Oh yes Nossa, eu acertei Qual era o último bagulho Ah, é verdade Eu já tinha conversado Com essa pessoa Mari Olá todo mundo Como vai a busca Pelo Basil? Bem Mari Parece que a gente Deu uma pequena voltinha Só tentando ajudar Aqueles em necessidade Sabe? Olha Mari Eu consegui um ticket De raspadinha Bem, isso é muito legal Obrigada Mari, olha o que eu posso fazer Ah não Ele vai fazer flexão Até ficar fortão Isso é Muito legal também, Kel Eu sei, não é? É tão estranho Nós procuramos por toda parte Mas a gente não viu Nem pista do Basil Ah, Basil Eu me pergunto Por onde ele foi? Pra onde ele foi? Deve ter algo Que estamos esquecendo Vocês têm alguma Você tem alguma ideia, Amori? Aparentemente Eu não falo Ih, perfeito Vou salvar o jogo Perfeito Um espelho Ou um espelho flutuante Seus amigos Sorriem agradavelmente Atrás de você Tá Vamos ver qual é a boa Eu tenho alguma arma diferente Eu tenho algum acessório Eu tenho um relógio dourado Deixa eu ver Eu tenho um binóculos Que ele dá mais dois de defesa Ele aumenta o acerto O tapa-olho O tapa-olho Reduz o acerto E aumenta meu ataque O óculos de vidente Aumenta minha defesa Minha sorte Meu acerto Cacete O plástico bolho aumenta a defesa A mochila aumenta a defesa O controle de TV aumenta a vida E a defesa A lanterna aumenta a defesa E é isso Olha Eu vou equipar Pro Amore O óculos de vidente Tá Aí na Aubrey Eu vou equipar O binóculos Eu acho Ou com Não Eu vou equipar Pera Nossa A Aubrey Ela é muito tanque Ela é muito forte Que porra Eu vou aumentar a vida E a produção do Hiro Porque ele sempre Toma paulada Pronto Defesa e coração Tá no Hiro Kel Vai ganhar Pera Eu vou aumentar Eu vou aumentar a taxa de acerto Da Aubrey Também eu acho Que é com o binóculos Aumenta a defesa E acerto Certo É Vai ser isso É vai ser isso E aí o Kel O Kel vai E aí de Eu vou vender o bracelete Plástico bolha Mochila Prova Provavelmente esse relógio Também Esquisito Vou ficar só com o tapa-olho Que é um item bom E aí eu decido uma hora Pra equipar esse tapa-olho Sobre os dons Vamos ver o que o Omori sabe Poema triste Proteger Observar Esfaquear Eu posso trocar É proteger Eu posso trocar qualquer um Mas pão fatiado Se essa habilidade Derrotar o inimigo Ganha um pão Provocar Dá dano Se o inimigo estiver nervoso Reduz seu ataque Tá Vou pensar sobre Agora não Mas eu vou pensar sobre Eu não tenho mais coisa com a Aubrey Kel Eu tenho correr e atirar Kel faz um ataque baseado na sua velocidade Em vez de seu ataque Posto 15 Isso é bom Mas aí eu teria que trocar Dá dano para todos os inimigos Rebote é bom também Kel dá mais dano no próximo turno E aumenta o acerto do próximo ataque Eu vou deixar assim por enquanto Mas quando eu achar Asuna Quando eu achar item que aumenta a velocidade do Kel Eu vou equipar o correr e atirar Tá Estamos combinados? Asuna Tá Opa Não era isso que eu queria Bolso Tá Tenho meus lanches aqui Que eu preciso comprar uns novos também Uma boa ideia Jax Dá dano pequeno para inimigos pequenos Elástico Dá dano para o inimigo e reduz a defesa dele Em faísca Tem confete Deixa todos os amigos felizes Caralho Se eu soubesse que eu tinha isso no inventário Puta que parinho Livro de poesia Palavras tristes unidas Deixam um inimigo ou um amigo triste Boa Asuna Duvem de chuva Deixa todos os amigos tristes Todos os amigos nervosos Puta mano Era só ter lido meus itens, né Remove a emoção de um amigo ou inimigo Ela tem passagem de trem Que abre a cabeça de flores Chiquete de raspadinha Show Quebra a cabeça de flores A gente já pode levar para o menino Moço lá Deixa eu salvar de novo Só para garantir Quer dizer A gente vai levar para a menina A menina vai entregar para o cara Tá, é isso Eu acho que eu posso pegar um trem Mas eu vou gastar um ticket de trem Para isso, né Eu não me importo de ir a pé Mas está usando a linha espacial Plutão Quero esperar aqui pelo Plutão Sim Tá bom Não precisava Ei, peraí Eu não estou pronto ainda Eu não sei se eu gastei meu ticket do trem Mas eu espero que o Plutão me leve para aquele lugar lá Saudações e bem-vindos Eu quero ir para a floresta vasta Sim, senhor Entendido Obrigada Obrigada, meu amigão Valeu pela carona Nossa, chat Agora A gente tem uma situação para resolver Que é a situação Sua Oi Isso é um quebra-cabeça de flores? Para mim? Com isso talvez Neb finalmente vai me notar Ah não Eu disse o nome dele Por favor, finge que não ouviu isso Muito obrigada pelo quebra-cabeça de flores Tome esse presente em troca Eu peguei um monte dessas flores Elas não são lindas? Você recebeu uma margarida da Daisy Eu me pergunto quando eu deveria dar isso para ele Tá Deixa eu ver quais são as missões que eu tenho para resolver Eu vou falar com a Mari só para eu ver o que eu tenho A missão de ajuda com alguma coisa Tá A gente tem que encontrar o Basil Ah, eu tenho que falar que eu matei vários coelhos Tem a bola perdida aqui O Hector E o paradeiro do Patinho Júnior Puta que pariu, tem muita coisa Cacetão Vou salvar mais uma vez Eu sou a louca do save, mano Quero salvar sim, por favor Obrigada Bom, vamos fazer o seguinte A gente já matou vários coelhos Vamos lá conversar com o assassino de coelho Quem topa? Quem não topa, problema seu Para quem está indo dormir Se você tiver afim de dormir É... Não se preocupe porque já já a live vai acabar, mano Eu estou cansadona já A gente ficou bastante tempo também hoje, então Não se preocupe Já já chega a sua hora da soneca, viu? Será que eu quero esquecer que esse coelho sai do meu caminho para eu passar? Pronto Passei Eita, tem uns troços aqui, hein? Chocolate Smoothie de banana Sai, coelho Era um coelho de cabeça para baixo, gente Trevo de três folhas A gente já passou de seis horinhas A gente já já vai bater sete horas Então eu vou... Provavelmente vou de naninha Eu estou pegando os negócios aqui Uma geleia vital é bom, hein? Eu só vou na estação de trem lá avisar o moço Que eu matei coelhos O moço não, a folhinha Oi, folhinha Olá, meu colega odiador de coelhos Olhando em seus olhos eu consigo ver que você matou cinco coelhos Esplêndido Consigo ver que você destruiu mais coelhos São cinco coelhos obliterados Muito obrigado, odiador de coelhos Você recebeu uma bola de algodão Agora vai destruir aqueles coelhos Tá bom Quem mais que faltou? Vou conversar mesmo Porque eu não tenho item para mais gente, não Quero fazer uma coisa que eu não fiz antes também Eu vou fazer agora Nesse momento Puta que pariu Tem um R ali, hein? Certeza que tem um R nessa forca Puta que pariu Mas calma E aí? Mamei? Deve ter como chegar, tipo, por aqui Por ali não era Ah, coelhinho Ah, aqui é onde tem o Clifford hoje Gigante com vermelho Deixa eu ver se ele tá aqui ainda Mas ele não tava aqui, né? Antes, mas É, ainda não Hã? Tá que pariu Agora eu posso ir Agora eu posso ir Antes eu não podia Cheguei em um novo lugar Logar Opa Espaguete Um C Será que tem um C, mano? Tem um chapéuzinho Mas eu não consigo pegar Tá vendo que tem um chapéuzinho voando Um C Deixa eu ver Vai ter um C Vai ter um C Vai ter um C Não tem um C Não tinha C Não tinha C Não tinha C Onze teclas Não Cipatinha Tinha Cedilha Tinha Cedilha Tinha C Tinha Cedilha Oh Jesus Tinha Cedilha Tinha Cedilha Nossa Senhora Tinha Cedilha Oi O vento aqui é mais forte Do que lá embaixo Imagino o porquê Parece ser o clima perfeito Pra voar de asa delta Nossa Vocês viram que tem uma pessoa Ali empinando pipa Eu vou salvar Depois eu vou falar com o cara Teve sub-gift Obrigada Heloísa Obrigada também Leocadec Pelos quatro mesinhos Obrigada o Gaps Pelo Prime Obrigada Vitor Pelos vinte e um Meses Obrigada Oi Um guri Olha muito concentrado Para sua pipa Quer incomodá-lo Sim Sou apenas um guri Com uma pipa Não Nós podemos não parecer muito Mas temos uma ligação Imbatível Não é algo que todo mundo Pode entender Nós vamos mostrar Como somos fortes Quando trabalhamos juntos Outro Tá bom Eu já sei como fazer Espera Caralho Mas já Aí Aí Vamos embora Caralho Eu já matei ele já Tadinho Eu usei mó Eu usei item Falei Nossa Vou me fuder Nessa luta Putz Mano Pera Eu tava batendo na pipa Não no guri da pipa Guri da pipa Reconstrói sua pipa Agora fez Bastante sentido Agora eu vi Que eu tava batendo na pipa Meu Deus do céu Ah Ah o guri da pipa Ficou feliz Pera Feliz bate nervoso Não Eu preciso que ele fique triste Puta que pariu Eu preciso deixar o menino triste Feliz bate nervoso Né É Feliz bate nervoso Eu preciso deixar ele triste Deixa ele triste Omori Pera Deixa o menino triste Albre Bate nele Bate tudo nele Bate nele Pra caralho Vamos morrer Isso Deixa ele triste Deixa o guri da pipa triste Bate nele Albre Isso Fica triste aí Otário Toma Fica triste aí Cusão Fica triste pra caralho Tomara que seja triste Pra sempre Guri da pipa Doc Ai 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 Se foge aí guri da pipa Guri da pipa vai apanhar Só pra largar de ser trouxa Ah não, ele ficou feliz Antes dos ataques Nossa senhora, aí eu mamei Eu mamei, eu mamei Eu mamei, eu mamei Ele ficou feliz, eu mamei Fica triste, moleque Guri Ai, a pipa do guri bateu em todo mundo Ai, ai, ai Cacetão Nossa senhora Nossa, você vai tomar tanta porrada, otário Não Eu não vou gastar uma geleia Eu não vou gastar uma geleia Eu vou socar ele com muita violência Eu vou rezar pra essa pipa não matar todo mundo Ai Morreu? Mas eu e minha pipa temos um laço inquebrável Como podemos ter perdido? Ai, graças a Deus O time de Amori foi vitorioso Você ganhou 750 de experiência 263 conchinhas Amori subiu pro nível 10 e aprendeu a cortar fora Aubrey subiu para o nível 10 e aprendeu a rodopiar Os outros dois não luparam porque eu sou trouxa Talvez eu e minha pipa Devessemos tentar voar em outro lugar É, mano Nossa Opa, mano Você e seus amigos se sentem revigorados Salvar de novo Você quer soltar pipa com seus amigos? Quero Ai O Amori tem uma pipa de gatinho Mano O Hiro tem uma pipa comum Aubrey tem uma pipa de coelhinho E o que é a pipa do Kel? Um cara de cartola? Sei lá Eu nunca falei isso pra ninguém Mas às vezes quando eu tô olhando pra minha pipa Eu percebo rapidamente um vazio escuro no céu No canto dos meus olhos Eu costumava ver isso raramente Mas esses dias parecem estar mais frequentes Fico me perguntando se isso significa alguma coisa Nossa Eu vou me olhar no espelho aqui O cara não dá pra acessar a tarde Um espelho flutuante Seus amigos sorriem agradavelmente atrás de você Quer fazer um piquenique? Eu quero Ai Minhas orelhas ficaram abafadas de novo Ah sim Isso acontece em alturas elevadas Quê? Você falou alguma coisa? Eu disse Suas orelhas ficam abafadas Por causa da altura Shhh Fica quieto Não estamos sozinhos aqui Não estão vendo aquele guri com a pipa? Ele parece estar muito concentrado Ops Desculpa guri da pipa Deixa eu fazer mais um Eu sou Não é mano? Melhor salvar de mais do que de menos Mano Acho que está chegando a hora Sai coelhinho Não, não, não Pera Tem um buraco ali Aqui Estranho Parece aquele buraco Onde apareceu o demônio Mas estranho Esse lugar só tem isso E esse chapéuzinho Que eu não consigo pegar Se eu tentar trocar Vamos ver se alguém consegue pegar Não Ninguém consegue pegar Não Ninguém consegue pegar O chapéuzinho flutuante Mesmo o Hiro Que é o mais alto Nossa, eu estou vendo Uma chuva de time out É isso aí Muito bom Não é para eu falar Como é que pega a gente Eu quero descobrir sozinha Feliz aniversário Vivosa Parabéns Nossa, era só isso Aqui em cima Era o guri da pipa O que tinha aqui mesmo Só um balanço De pneu Porra, esse troço Eu sei que eu vou descobrir Logo menos Mas Bisonho Esse negócio Não gosto da sensação Que aquele treco ali Me passa Puta que pariu Floresta dos cataventos Onde é nevoada E aí para cá Era alguma outra coisa Que eu não lembro o que era Ah é, aqui eu volto Floresta catavento Floresta vasta Outro mundo Eu não explorei direito O outro lado Se eu descer aqui Eu vou para a casa Do meu amigão E aí tem aqueles Outros dois caminhos Eu vou dar uma exploradinha Tá? Antes de eu ir dormir Antes de eu ir de bercinho Vou dar uma exploradinha aqui Espera, como é que estão Os girassol Tá Menos mal Tá As flores aqui Estão vivas ainda Ainda tem mais alguma coisa Que tem para regar Os cactos Eu nem preciso olhar As tulipas Estão aqui também Opa, vou salvar mais uma vez Nunca é demais Nada Ah não Aqui é só a casa Do meu amigão Não sei porque Que eu achei que tinha Mais coisa Para fazer nessa região Bom, mas voltar Para a casa dele também Não custa nada Só para ver Não Achei que eu ia ter que Enfrentar a Renit De novo Hum Olha bonitinha A casinha dele Não dá para passar Tá bom Vem Nossa, minha perna está sacudindo aqui De nervoso Vamos ver aqui só Nossa Reparei o entalo em todas as coisas possíveis Leve até as seis, Gabi Tá maluco Será que eu já dei um puta De um rolê por aqui Deixa eu conversar com a Mari Eu só quero tirar uma dúvida Com a Mari Rapidão Pode ser aqui mesmo Mari Quais são as coisas Que eu tenho pendentes Para fazer Assassino de coelhos Ô Mari Você concorda Me atacar coelhos Para a folhinha A obra vai ficar brava Sabe Espera Eu pensei que eu já tinha concluído Esse do assassino de coelhos Estranho A bola está na floresta Vasta Ô caralho O Hector caiu do seu bolso E o Patinho Júnior Patinho Júnior Você está aqui no parque Patinho Júnior Alguém viu o Patinho Júnior? Não viu o Patinho Júnior Tá E aqui Ah, era esse lugar Que eu estava procurando Esquece, chat Era aqui mesmo Era isso que eu queria Eu ainda tenho medo de aranhas, né Mas eu acho que eu posso trocar Para alguém que não tenha Medo de aranhas Talvez Você tem medo de aranhas Ai Ai, ai Ai, que susto Será que eu tenho que enfrentar O meu medo de aranha? Ai, eu não estou conseguindo sair Eu acho que eu vou ter que enfrentar O meu medo de aranha Ai, eu vou tentar Foda-se Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então tá, então. Tá, aqui a gente já veio. Foda-se. Hum. É isso só. Eu só tô tendo uma crise de ansiedade. Um ataque de pânico. Vai vir o Free Willy de dentro do mar. Ah, tá tudo bem. Achei que ia ser algo mais... Mais... Mais. Vamos ver se o Hector caiu por aqui. O Hector é a pedrinha do meu amigão. Foi por aqui que nós subiu, né? Olha, o Hector. Tá aqui, meu bom. Uma pedra normal. Não, pera. Ah, é uma pedra normal mesmo. A Gabi tá torturando o Omori. Gente! Assim, olha. Não julguem minhas escolhas, tá? Quero jogar cartas? Eu quero. É isso aí então, rapaziada. Deseja voltar para o espaço branco? Tô pensando se eu tomo essa decisão. Gabi pediu ajuda? Não, não pedi nada. Shhh, shhh. Sem backseat. Eu tô pensando. É porque, assim, eu senti que eu fiquei presa agora. Então, o que eu acho que eu posso fazer... Peraí, o que é isso? Ah tá, é o negócio do Plutão. Eu sinto que eu posso salvar o jogo e tentar voltar para o espaço branco só para ver de qual é. Oi, gol! Gol. O jogo é bom, hein? Porra! O jogo é bom. O jogo é bom. Tá, eu vou ficar curadinha. É muito fofo. Nossa, ele é maravilhoso. Nossa! Ow! É isso aí. Mas e o Hiro, hein? Que é o melhor personagem que a história já conheceu, mano. O Hiro é tipo o personagem mais maravilhoso, fofo, incrível do planeta todo. Independente de qual planeta ele seja. Mano, eu vou voltar para o espaço branco. Caguei. Talvez eu me arrependa disso. Vamos ver. Vamos ver. Quem é você, mano? Ó, certeza que a palavra... Primeiro, segundo, terceiro, terceiro... A quarta palavra é espaço. 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 Ó, eu acho que a frase é tem alguma coisa ao espaço. Não sei o que é a última. Mas eu acho que começa tem... Tananã. Ao espaço. Tananã. Eu acho que é isso a frase. Ó, o bicho tá ali. Aqui em cima vai estar também, né? Sempre tá. Inclusive me perseguiu. E aqui... Uma lâmpada. Tá bom. Pensei que algo ia acontecer vindo pra cá. Ainda bem que não. Tá. Então é só eu encontrar mesmo o Héctor, a bola... Que a gente vai começar a chegar mais perto de encontrar meu amigo Basil. Eu acho que tem muita coisa pra ser feita lá no... O que foi, meu melhor amigo? Sentiu minha falta? Pera. Vocês não vão vir comigo? Oi, Amori. Eu tô tão feliz em ver você. Ei, Amori. Vocês estão prontos pra ir? Ufa. Certo, pessoal. Vamos encontrar o Basil. Ah, faltou o Patinho Júnior também. Eu acho que o Patinho Júnior tá lá no planetão lá, mas... Puta, eu não queria ir lá de novo. Vai ser paterei, hein? É que eu queria... Eu queria encontrar algum acontecimento maneiro pra eu deixar, assim... Vocês ansiosos pra próxima live, tá ligado? Terminar num momento de tensão. Eu acho que terminar num momento de tensão vai ser o... Cliffhanger perfeito. O bagulho. Salvar mais uma vez, né? Porque o mundo é uma caixinha de surpresas. Nunca sabe. Um save a cada três minutos. Ah, deixa eu só vender uns itens aqui. Eu quero vender. Caralho, não é isso também. É isso aqui. Caralho, o relógio custa quinhentão. Tô vendendo. Porra. Tá? Tá? Vambora! Pera, eu tenho um ticket de trem, gente! Eu posso simplesmente ir pra estação de trem, ô porra! Caralho, que idiota! Uma coleta idiota! Não era pra cá, né? É, não era pra cá. Ah, porra, eu corri de cara pro bagulho. Live até as seis, não, já tá acabando, já. Se eu encontrar algo pra fazer na estação de trem, vai ser o último algo que eu vou fazer. E aí eu vou deixar altas expectativas. 20 coelhos eu tenho que matar pro meu próximo prêmio? Ô louco, tá? Ela quer que eu aniquile os coelhos mesmo, assim. Pera, eu não quero limonada. Eu quero pegar o trem, ô porra! Mas que tolice é essa? Eu demano que você me deixe ver minha família de uma vez por todas. Eu pareço um tom pra você? Gritar na minha orelha? Não vai fazer o trem andar mais rápido, senhora? Ih! Copos de plástico, cheio de limonada. Porra, mano, mas e aí? Eu observo com o meu olhinho um guarda-chuva colorido, cheio de perninhas. Puta que pariu, eu quero resolver isso aqui, mano. Mano. Como que eu vou resolver o problema desse cornão segurando a porra da fila inteira, hein? Hum... Hum... Sim. Vai, interage você, cheiroso. Hum... Pelo visto, não. Usa seu charme. Hum... Puta que pariu, mano. Puta de um gostoso desses, ninguém vai deixar passar, não? Mano, e se eu botar mais uma música maneira aqui? Eu te conheço já, Gibbs. Eu vou te dar mais um dinheirinho, tô? Eu vou te dar mais um dinheirinho, tô? Obrigada pelos beats que cê mandou, viu? Ah, a Sônia tá bem, eu tô bem também. Obrigada por perguntar. É, eu acho que eu vou ter que matar 20 coelhos mesmo. Eu acho que não vai ter cliffhanger pra próxima, não, hein? Acho que vai uma mamu. A pedra dos conselhos. Eu quero um conselho, ok. Entendido. Seus problemas vão alcançá-los em breve. É foda, né, mano? Bom... Eu acho que só me resta matar muito coelho. Coitados, mano. Coitados, mano. Coitados, mano. Vamos aniquilar a população de coelhos, hein? Vambora, então. Vem, coelho. Coelho? Ponto de interrogação. Mano, o coelho invertido, coitado. Eu acho que vai sair algo muito terrível de dentro dele. Não. Ele era só um coelho, ponto de interrogação. É, eu não vou matar 20 coelhos agora não, mano. Não tenho tanto tempo pra isso. Um sono. Talvez eu mate. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puta, mas ele quer que eu mate 20 coelhos, mano Nem tem tanto coelho assim pra matar Que nem é um coelho Pera, eu já vim aqui? Ué? Um bulbo resistente Você consegue ouvir algo se mexendo lá dentro Ah, o amor, ele não vai atacar Pera Gente, eu acho que encontrei nosso amigo Ele disse que o Amori era o bulbo resistente Eu era uma tulipa Mas eu não consigo fazer nada com ninguém Eu não consigo atravessar também E agora? Eu encontrei ele Com certeza ele tá ali Ah, tem um coelho Vou atacar Coitada do coelho, mano Só se fode Bom Ah, eu só não posso esquecer como chega no... No basil ali Ah, foi mal, chat Peço perdão Vou tomar uma água Vai meia hora Compraram uma hidratação Eu não tinha tomado ainda Por que que aquilo seria o basil? Ué, porque é ele que eu tô procurando E tem um negócio mexendo lá dentro Eu vou acreditar que é ele Porque eu sou uma pessoa positiva Tá, é perto da entrada da estação de trem Só que antes de chegar na estação de trem A gente vai pra baixo Eita Mano, qual que é a da árvore? Árvore fortona Eu tô fazendo isso Tá, é aqui que ele tá Creio eu Mas e agora? Hum Ai Caralho, que susto Eu não tava olhando pra frente Eu tava olhando pra dentro da minha alma Eu acho que eu vou voltar lá Lá em cima E vou salvar lá E nós vai Eu avisei que seriam mais duas horas Que isso, mano Faz seis minutos Que eu tô tentando decidir O que eu vou fazer Não faz, tipo, meia hora Poderia fazer Mas não faz Tá, aqui foi onde eu vi o capeta Uma das últimas vezes Faz os vinte minutos já Não, porque foi a uma e dois da manhã Que eu falei Uma e três da manhã Mais ou menos Que eu falei Que eu ia só decidir Eu ia achar um ponto Pra fazer um hang clipper Eu até olhei Pro relógio Cliffhanger, porra E aí Que isso? Ele bateu no meu amigo Pensei que a gente ia matar E agora é uma e treze E era uma e três da manhã Então falta Foi dez minutos Eu encontrei tofu Pera, o que que é isso? O lugar é esse? Ah, já vim aqui É, eu sei que lugar é esse, porra Esse é o problema, mano Esses lugares, mano Eles não estão fazendo sentido Eu não encontrei a bola Da menina até agora Não encontrei a pedra O Hector Ah, mano Nossa, é verdade, né, mano Eu tinha que chamar a mina Pra procurar a bola comigo Bom, foda-se A vida é assim mesmo Uma loucura O Clifford, o super cão Tá aqui Você deseja acariciar o cachorro? Óbvio É um cachorro Você acariciou o cachorro Você sente algo na sua mão Você pegou o elástico Mas era Era tipo um fantasma De um cachorro Você quer ver que Esse cachorrinho morreu? Ah Será? Será que ele morreu? Era só o fantasma dele Eu acho que ele tá morto Eu vou convocar a menina Pra procurar as coisas comigo Puta, voltei pra cá, mano Eu quero convocar a menina Pra procurar a bola comigo Eu acho Então a gente termina a live assim Pode ser, chat? A menina procurando a bola com nós A gente termina assim Acho que é isso, né? Ô porra Voltei pro Clifford Eu achei que era a saída aqui Passei um zilhão e meio de vezes Nessa merda Ô cacetãozão Bate nele Esse puto Nossa, eu matei tanto coelho Coitado Ah, vamos voltar pra lá então Puta, eu fiz o caminho aí longo Era só eu ter ido pro outro lado Nossa Ah, agora que já tô aqui Já tô aqui, né? Meu Deus Ia, vai comer, porra Tá de estômago vazio, caralho Pronto Agora eu vou chamar a menina Pra vir comigo Vou só dar uma salvadinha Eu acho que eu Eu perdi vida com o Hiro também Pronto Pronto Vamos procurar sua bolita Sim, vambora A gente tá indo procurar a bolinha dela É assim que nós vai terminar Nós vai procurar a bola E aí, cadê a bola? Vai que pariu Um coelho me encurralou Bate no coelho Caralho Não morreu? Ah, tá Ai, árvore não Ah, eu tô na floresta vasta, hein E aí, cadê a bola, moça? Vai me dizer onde mais ou menos se perdeu ela? Não Eu pensei que ela ia dizer onde que ela perdeu Se a gente for pra cá, a gente vai pra estação de trem Acho que ela não vai querer É, não foi Você tem outros lugares pra ir? Não Tá, show da bola Tá Aqui ainda é floresta vasta Perfeito Não tá aqui a bola, né Se a pedra for a bola Não Chupa a cabeça da minha pica Será que foi por aqui que caiu sua bola, moça? É que pra cá A gente já vai pra floresta dos catavento, né Ela não impediu a gente de vir pra cá Então é isso Então é nóis Eu dei uma volta ao mundo já com a menina junto comigo aqui E nada Onde é que você jogou sua bola, porra? Aqui já floresta dos catavento, não é? Não é mais floresta vasta Nossa, mano Pera E se Ah Me deixa em paz Tem Mano Eu tenho alguns palpites Pode ser dentro daquela flor Mas não vai ter sentido a bola estar se mexendo, né Mas podia ser dentro daquela flor Pode ser, sei lá Aqui em cima Não Aqui em cima não é Pode ter a ver com aquela árvore esquisita Que pariu Vou matar esses coelhos com tanta vontade Nossa, matar coelhos Bom demais Pode estar dentro daquela flor Pode estar dentro da árvore Pode estar dentro da árvore Aqui volta toda aquela ponte Insuportavelmente longe Mano Que vontade da Meu Deus Zerão Putz Obrigada pelos quatro bezinhos Gabi Ô Zerão Zerãozão Águinha Zerão Fala meu amigãozão Como você tá Meu bom Aí ó Uma e meia da manhã Nossa senhora Tá começando Tô começando a demorar demais Mano Eu devia tá dormindo já Deixa eu bater nesse coelho desgraçado Amigãozão Amigãozão Bem lembrado Violet Eu tinha esquecido de te agradecer também Obrigada pelos dez mezinhos Valeu por mais um mês Nossa nem fudei no que eu voltei Mano Eu vou ir lá chutar aquela árvore Com licença Chate Era pra cá a árvore Né Aqui é a flor Na real Cadê A flor é aqui Passando por esse bicho Pera É aqui Achei a bola Volta Não Ufa Isso Tá aí minha bola perdida Opa moça Finalmente Vamos levar essa gracinha pro parquinho Tô me coçando pra jogar espiribol Mas peraí Será que a gola A gola Eu posso interagir com isso aqui? Não Prova Nossa Finalmente Sai daqui Agora não é velho Mimi É isso Noi vai de naninha Hum Eu ia fazer outra coisa Eu queria ver se eu já tinha matado 20 coelhos Vamos olhar se a gente já matou 20 coelhos Só vamos entregar Foi divertido Só que não Eu vou correndo jogar espiribol Vejo vocês depois Nossa De nada Mas sério Venham me ver Antes de vocês saírem Tenho uma surpresinha pra vocês Ufa Ah lá Começou Ou Parou Cadê minha surpresinha? Ei caras Valeu por trazerem minha bola perdida de volta Como podem ver Eu tô fazendo um bom uso É Ela com certeza tá Eu tava pensando Já que vocês me ajudaram Eu vou ser generosa Em ensinar vocês o meu dom especial Mas primeiro eu tenho uma pergunta pra vocês Quem aí é o mais cabeçudo? Bom Dã Essa tem que ser a Albre O que você disse? Ei Acerta o facho Não esquenta a cabeça Entendeu? Isso me parece certo Então Albre Eu vou te ensinar um dom Só entre cabeçudos como nós É minha especialidade Cabeçada É bem simples na verdade Você só tem que correr em direção a alguém e Ai Bom Agora sua vez Isso parece doloroso E vai bagunçar meu cabelo E arruinar com meu lacinho Ah corre Albre Viva um pouco O cabelo bagunçado nunca matou ninguém Hiro tá vivo e pode provar isso Ah mano O Hiro não É pode apostar que sim Não Não fala do Hiro Não Ninguém fala do Hiro Se alguém falar do Hiro vai apanhar Tá bom Mas se eu for fazer isso Eu vou usar tudo que tenho Tadinho Pobrezinho Ai Eu tô Tonta Uau Incrível Albre Eu sabia que você tinha talento Parabéns Você passou no teste com perfeição Hã? O que tá acontecendo? De hoje em diante Eu te declaro Uma cabeçuda genuína Abrepreendeu a dar cabeçada Toma esse certificado Mostra pros seus amigos Eles vão ficar orgulhosos Consegui um certificado de cabeçuda Beleza Tô indo Salvar o jogo Pronto Tá salvo Agora eu vou fazer o que eu faço de melhor Ver se eu matei os coelhos E aí mano Nessa Nós vai de naninha Finalmente Se vai continuar amanhã Eu vou continuar amanhã mesmo Tô indo só na estação de trem Ver se eu fiz o suficiente Ah vou matar mais um coelho no caminho Vou matar dois mano É pra garantir Usa a cabeçada Hum Ah Caralho O bicho tomou 62 de dano Coitado Dois coelhos numa caixa d'água Como assim numa caixa d'água Numa caixa d'água Dois coelhos numa caixa d'água Só Mano eu não sei porquê Mas uma vez eu entrei numa discussão sobre isso E tem muitas pessoas que genuinamente acham que a frase é Dois coelhos numa caixa d'água só Eu fiquei em choque Tipo como assim numa caixa d'água mano Você acha que numa caixa d'água Aqui achei a estação de trem Cheguei É nem faz sentido numa caixa d'água porra Olá meu colega odiador de coelhos Olhando em seus olhos eu consigo ver que você matou 21 coelhos Você tem que matar mais quatro para o seu próximo prêmio Vai destruir aqueles coelhos Não peraí Quatro coelhos eu mato Mato com prazer Por favor Cata os coelhos Só mais quatro Vem Vem É só mais quatro Ó Foi mais um Ó Foi mais um já Aí ouviu O que mais? Ó Aqui tem mais um Tomara que tenha dois Dois numa caixa d'água só Ah só tem um Ó foi mais um Vai faltar só mais dois hein Só mais dois Só mais dois Só mais dois Mais dois coelhos Mais dois coelhos Depois de aniquilar mais dois coelhos Não seremos pessoas livres Aniquilação de mais dois coelhos Aniquilação de mais dois coelhos é necessário Amigão você tá com um coelho aí? Obrigada Agora vai faltar só mais um Só mais um coelho Só mais um coelho Só mais um coelho Tem um aqui Tem um aqui Opa Fechou Será que o coelho de cabeça pra baixo Conta? O coelho de cabeça pra baixo Conta como um coelho? É o coelho do upside down, mano É porque ainda é um coelho É só um coelho invertido Presa nas árvores Vamos embora Nossa, matamos uma nação de coelhos Pronto Olhando seus olhos eu vejo que você matou 25 coelhos Esplêndido Consigo ver que você destruiu mais coelhos São 25 coelhos obliterados Muito obrigado, odiador de coelhos Você recebeu orelhas de coelho Agora vai, destrua aqueles coelhos Pera, quanto você quer que eu mate? Você tem que matar mais 25 pro seu próximo prêmio Com licença, gente Eu queria muito furar a fila Será que dá pra gente resolver isso? É, eu tô indo dormir, tá? Só vou salvar o jogo mesmo Mata 25 coelhos Você tá de meme comigo Sai coelho Ah, bati na árvore Chat, olha Adorei, viu? Adorei Nota 1 Os coelhos dão o jogo O jogo é perfeito Gostei demais até então Vocês tão gostando até aqui, mano? Eu espero que vocês estejam gostando Eita O que você quer de mim agora? Tá, tamo jogando carta Resbundando Ei, Van Vem aqui me fazer um favor Ele ficou pirulito nas costas O que? Você queria alguma coisa, Berly? Sim, fique bem aqui E olhe pra lá Beleza Albrei, vem aqui O que você quer agora? Albrei Albrei, Albrei, Albrei Qual é desse tom mal educado, hein? Somos melhores amigas Agora, você tá vendo esse grandaião aí? Opa, foi mal Eu sei quem é o Van Ótimo Vai em frente Dê uma boa pancada nele Quê? Por quê? E se ele se machucar? Sempre com as perguntas Você não consegue fazer algo sem pensar sequer uma vez? Vá logo Acaba com ele Não Eu vou salvar Ei, onde é que você pensa que vai? Fugir? Volta aqui Beleza, pronto Feito Agora o quê? Faça de novo Faça até eu dizer pra parar Tadinho Tô bem Mas O que eu tô fazendo exatamente? Sem pergunta Só pancadaria Eu fui tentar salvar o jogo Ela não deixou, tá? Você tá chegando em algum lugar, eu acho Qual é? Você consegue Força, força Mano, tadinho Hã? Por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Até eu dizer pra parar Não desacelere agora Meu Deus do céu Tadinho Ah, socorro Meus braços estão moles Continue tentando Você tá quase lá Eu acho que vou desmaiar Por favor Só mais uma pancada Ah 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 A brin ganhou 50 de suco Ah Ah, pra quê? Serviu tudo isso? Tanto faz Nada não Eu só tava entediada Mas honestamente Isso foi bem entediante também O quê? Ah Só isso? Ei, pelo menos você ganhou algo Eu ainda tô entediada aqui Bora, vã Vamos jogar Spearibol Ah Eu Eu não consigo entender a Burly Nossa, eu fiquei fortassa Nossa Não, calma Eu tô zerada disso Ah, é que eu gastei toda a minha energia Né Então vamos fazer isso aqui E vamos salvar a País de Naninha Tutururu Nossa senhora Eu tô tunada Olha pra Aubrey Tuna daça Mil vezes melhor Maior que o More Que pariu Mas o líder da party Vai ser Ele A perfeição em forma de personagem. O melhor personagem de todos os tempos. Ele, o Hiro. Nossa, eu tô cheia do dinheiro. É só da Alt F4 só? Pera, é só da Alt F4? Acho que é ESC. Não, o ESC não faz nada no jogo. Ah, muito bom. Muito bom, muito bom. Aí foi, hein? Tchau, tchau.